Olá pessoal sejam bem vindos no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um delicioso cupcake com uma massa aveludada é super simples e fácil de fazer então bora para o vídeo na tigela da batedeira eu vou adicionar 4 claras de ovo e uma pitada de sal e agora eu vou bater assim que começar a espumar eu vou adicionar aos poucos 180 gramas de açúcar agora eu vou adicionar 4 gemas pasta de baunilha a gosto você pode adicionar também a essência ou o extrato agora eu vou adicionar 200 gramas de farinha de trigo e uma colher de chá de fermento em pó vou misturar delicadamente vou adicionar também 100 ml de óleo e 100 ml de leite olha aí gente que belezura vou preencher as forminhas de papel com suporte eu estou utilizando essa forma que é próprio para assar cupcake mas se você não tiver uma forma dessa você pode fazer na forma de empada vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 30 minutos vou deixar esfriar e já já eu volto agora eu vou furar aqui no meio para rechear mas você pode fazer esse furo com o bico de confeitar agora eu vou fazer esse furo com o bico de confeitar eu vou rechear com esse creme de chocolate aqui no canal já tem a receita eu vou deixar o link aí na descrição agora eu venho com essa parte a parte que foi retirada eu cortei e vou colocar aqui em cima aqui eu tenho o falso marzipan tingido de rosa e branco aqui no canal já tem um vídeo ensinando a fazer eu vou deixar o link aí na descrição pega um pedaço e vou abrir você pode fazer também com pasta de leite em pó ou com pasta de açúcar venho com esse marcador e vou fazer isso vou cortar com esse cortador de alumínio de seis centímetros e agora eu vou colar aqui em cima não precisa passar nada olha aí gente que belo e aí e aí agora eu vou colar essas flores feita com pasta de açúcar aqui no canal também já tem um vídeo ensinando a fazer eu vou deixar o link na descrição da vou passar um pouco de água e vou passar um pouco de água para colar as flores e vou colar duas aqui do lado e aí quem quiser colar com chocolate pode colar aqui na tigela eu tenho duas colheres de sopa de açúcar de confeiteiro eu vou adicionar o corante verde bandeira mas você pode adicionar o corante verde de sua preferência vou adicionar água aos poucos e vou misturar muito bem vou colocar mais um pouquinho de água tem que ser pouco mesmo olha aí pessoal esse é o ponto vou colocar na manga de confeitar vou fazer um corte em formato de ver aqui na ponta e vou fazer uma folha aqui do lado e agora eu vou colar umas mini pérolas para finalizar o vou colar com a água vou colar com a água eu vou passar um pouco de pó comestível na cor verde nas folhas vou adicionar álcool de cereais esse pó verde comestível ele tem um toque de dourado também e aqui está o resultado final eu espero que vocês tenham gostado essa receita é muito fácil de fazer e fica maravilhoso maravilhosa olha aí gente que belo e aí e aí olhem que delícia simplesmente maravilhoso tchau pessoal até o próximo vídeo tchau 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 tchau